Seja muito bem-vindo ao nosso canal Trecos e Tarecos Crochê. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um registro dessa peça em crochê filé maravilhosa que estou apaixonada. Serve como tapete redondo também como toalha de mesa, gente. É muito linda, é uma pérola. Eu estou encantada. Faltam-me elogios para essa peça, gente. É uma peça bem antiguinha, mas super conservada e eu registrei tudinho para mostrar para vocês aqui. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Muito prazer. Meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Para tudo, meus amores, que olha só, eu chego na casa da minha cunhada, gente, me deparo com essa lindeza em cima da mesa. Tem como não se apaixonar por um trabalho desse, minha gente? Eu quero que você corra nos comentários agora e fale para mim se você também ia ficar morrendo de vontade de ter uma dessa aí na sua cozinha. Uma toalha toda perfeita, todinha no crochê filé. Gente, esse trabalho é uma pérola. Esse trabalho é raro, maravilhoso. Você coloca o olho e você já consegue visualizar o carinho que foi tecido. Eu trabalho muito com crochê filé e eu sei, gente, o trabalho que dá para fazer cada contagem, de cada pontinho, respeitar o gráfico bem certinho, para depois os desenhos ficarem todos bem certinhos e bem alinhados. Então, eu não poderia jamais ir embora sem deixar esse registro aqui no canal para vocês também se apaixonarem. Ela relatou para mim, gente, que foi o presente de uma pessoa muito querida aí na vida dela, da mãe dela. Isso é relíquia. Pelo que eu pude observar aqui, ele se parece muito à textura de um fio barbante, mas fininho, tá, gente? Se você entende bastante aí de fios mais antigos, deixa nos comentários para mim aí o seu chute do que você acha que pode, que tipo de linha que pode ter sido feito, se é a Cléa, a Mil, se é a Camila ou se é o próprio barbante mesmo, o número 2. Mas é muito fininho, gente. Ele é bem delicado esse fio, ó. Bem delicado mesmo. E hoje é Natal, né, gente? 25 de dezembro de 2021 e eu achei que super combinou essa toalha em cima dessa mesa, gente. A casinha dela é toda pequenininha, mas é uma casinha de boneca com muito carinho, com muito amor, tudo muito caprichado. E essa mesa toda em madeira maciça, olha só, eu achei que ficou perfeito, gente. Foi assim, ó, o toque principal que precisava para essa data de hoje, essa peça nessa mesa. Olha só, gente, pedi para ela levantar para mim para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. Ela não é redonda, mas também não é quadrada, sabe? Ela é toda meia oval, não sei explicar direito. Mas o que eu consigo explicar para vocês, assim, nitidamente, é que eu estou apaixonada, gente, apaixonadérrima mesmo. Maravilhoso esse gráfico, eu ainda não tinha visto um gráfico assim, claro que o laço eu já vi, né? Mas assim, completando essa toalha, gente, apaixonada mesmo. Muito obrigada, minha cunhada Jaque, por permitir eu fazer essas imagens aqui na casa dela, no lar dela, né? E com essa peça maravilhosa que é dela. Então, gente, deixa muito like aí, porque merece. Hoje vocês estão podendo visualizar aí uma pérola, uma relíquia. Quantos anos tem, Jaque? Ela está me relatando que com ela tem mais de 10 anos aí na mão dela, né? Na mão da mãe dela e tal. É uma peça que está sendo passada aí, né? Da mãe dela para ela, então, para você ver como o crochê, quando ele é bem cuidado, ele dura mesmo. Ele vai de geração a geração. Gente, beijo bem carinhoso no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!